Olá, meu nome é Leandr Henrique, estou aqui hoje para mostrar para você a importância do TDD, ou seja, os testes unitários. Então estou aqui para te ensinar o teste unitário, espero que você saiba o que é, e se não saiba, só ouvir o falar, procure aprender. Então estou aqui apenas para demonstrar, quero pedir aí, desculpa para vocês aí que eu não sou profissional, então esse vídeo não é profissional, não sou profissional no ramo de aulas aí. Será que meu objetivo aqui não é ganhar dinheiro, mas mostrar as pessoas quão importante é, então pode ser que a qualidade do áudio do vídeo não esteja do seu agrado, mas espero que o conteúdo seja bom para você. Vou fazer isso em algumas partes, então essa aqui é a parte 1. Bom, eu já tenho um teste pronto aqui, estou aqui no terminal, estou executando um teste, ele verificou para mim, de uma autenticação, se estava tudo correto. Beleza, ele fez, eu descrevi 6 testes, e nesses 6 testes ele teve 7 verificações, deu tudo ok. O que que ocorre? Eu tenho a classe serviço aqui, que ela não deveria ser exatamente como está aqui, ela não deveria responder, por exemplo, um responsa aqui. Lembrando que eu estou fazendo isso aqui no framework largo, então estou tirando aqui, isso aqui é a classe serviço, ele vai me responder simplesmente a objeto, não vai ter o responsa mais, em momento algum, a ideia é que me responda, apenas, retornando um array, certo, que no caso aqui, se eu rodar o teste, vamos ver o que que acontece. Ele já me mostrou uma porção de erro, porque não é o que eu esperava. O que que ocorre? Eu posso ter vários lugares do sistema, que estejam fazendo uma autenticação. Bom, geralmente você só tem um, mas vamos supor, tipo aqui, eu tenho um professor que faz autenticação, eu tenho um aluno que faz autenticação, e o funcionário, o administrador do sistema, que faz autenticação nesse sistema também. Então, o que que ocorre? Pode ocorrer de eu querer separar isso em outro lugar, que não seja o mesmo lugar autenticação, pode ocorrer isso nesse caso. Então, vou usar como exemplo. Então, quer dizer, ou se já fosse separado também, então o sistema poderia mostrar falha em vários lugares. Aqui, pelo teste que eu escrevi em cinco lugares, deu problema. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou lá, no teste, geralmente você faz ao contrário. Você escreve o teste para atender, certo, e depois você escreve a classe. Mas aqui eu estou fazendo o inverso só para vocês verem. O cara mudou uma classe em todos os erros. Eu vou debugar, para saber o que que está acontecendo, para ter mais detalhes. Ah, beleza. Aqui, olha, ele fala, a função tal não existe, porque ele não é um array. Então, beleza. E em qual teste que ele está aqui? O teste não pode ser logado, que é o primeiro. Beleza. Então, aqui, esse cara não existe, certo? E aqui não é um JSON, é um array. Então, vamos ver se resolveu o primeiro problema. Opa. Bom, resolveu o primeiro. Então, quer dizer, eu poderia verificar isso aí, em todo o sistema, ele está mostrando que eu posso estar sanando um problema em outro lugar. Então, aqui só um teste, né? Mas, você tendo todas essas alterações aí, em várias partes do sistema, você sabe onde está o erro, onde você tem que precisar de procurar. O que acontece? Aqui, login by username. É o mesmo detalhe. Ele reclama pela mesma coisa. Que não existe o content, porque é um array. E aqui, a gente não vai... Aqui, eu posso até transformar aqui, já, em um JSON e verificar se existe o TUC. Certo? É, mas aqui, ele deu outro erro. Ó, vamos... Então, simplesmente verificar o seguinte, se existe o TUC, como é um array, certo? Bom, deveria ser uma array, né? Ó, bom, quer dizer, retornou o erro, já vamos para o próximo erro, ó. Tá vendo aqui, mudou. Então, quer dizer, login por e-mail. É a mesma coisa aqui, no caso. Então, eu sei onde está todos os erros, embora aqui é só o teste. Aqui, não é nada além do teste. Então, não é a programação em si. Não é um lugar que está dependendo. Mas, poderia ser. Eu não vou arrumar o outro, não. Vamos para o passo. Olha só, ó. Editar, ó. Comando corretamente. Ó, passou para o outro teste, que é o mesmo problema, nesse caso. Então, quer dizer, eu consegui achar onde estão os problemas. Eu espero uma coisa e está indo outra. Então, ó, vou só remover aquela função lá, que não vai me dar outro erro. Não vou consertar de tudo, não. Beleza. Mas, aqui, no caso, ele ainda me passou no logout. Quer dizer, ele pegou a resposta, que é o carinha aqui, e verificou. Existe tudo. Quer dizer, mas, calma aí, ele não retorna a rei? Sim, e não. Tipo, aqui, quer dizer, nessa parte aqui, ele não retorna a rei, ele retorna a rei, ele retorna a rei, porque ele tem exatamente o objeto lá, que, ó, se você olhar a função, ele está retornando o objeto aqui. Mas, aqui, ele está, calma aí, mas, aqui, ele está transformando para uma rei. Então, quer dizer, opa, eu devo esperar uma rei ou um objeto? Então, tem isso aí, entendeu? Mas, aqui, vamos ver. Vamos só na primeira e-serra aqui, teste do logout aqui. O que ele está reclamando? Ele está esperando um falso e é verdadeiro. Então, beleza, onde que é? Quer dizer, eu causei um outro problema aqui, no logout. Vamos depurar aqui, que ele retorna? Eu não vou precisar desse responsa, né, no caso. Porque, eu não estou convertendo, nem nada. Vamos ver o que ele está retornando ali. Ó, o que ele retorna? Ele está retornando uma rei, ou um objeto, na verdade. O larvo, na verdade, pode estar retornando um objeto e esse comando está retornando uma rei. Um toque e o usuário está nulo. Entendeu? Então, beleza. Beleza. Aí, eu quero verificar se existe o toque. Primeiro passo. Ó. Vamos só verificar o primeiro passo. Existe o toque. Então, quer dizer, ele está falando que não existe. Por quê? Não é um objeto, é um... É uma rei. Ó. Então, agora... Ele me deu outro erro. Eu vou só... Voltar aqui para ficar aquele outro carinha lá. Então, aqui eu já sei também que é um objeto. Já quer dizer que é uma rei. Certo? Então, eu vou fazer um teste lá. Oba. Beleza. Então, a minha função de logout, no caso, a minha propriedade aqui, da hora que eu for fazer, ele vai estar retornando certinho. Eu sei que está... Ok. Agora, ele está me avisando um erro do usuário. É... Por usuário. Login por usuário. Certo? O que é que ele reclama lá? Ele fala, exatamente, do content, que não existe. Certo? Então, se não existe content, porque é uma rei que ele está retornando. Certo? É... Eu falei que o laro podia retornar um objeto, mas eu estou definindo aqui um compact. Esse compact aqui, ele sempre vai retornar uma rei. Se eu estivesse retornando apenas o user, por exemplo, aí seria um objeto. Certo? É... Só corrigindo a minha fala aí. Bom, aqui, na verdade, eu nem preciso... É... Desse cara aqui. Então, eu vou confirmar. Beleza. Quer dizer, eu reescrevi, no caso, aqui o teste. Não que deveria ser essa ordem. Eu deveria fazer o teste primeiro. Mas eu quis mostrar, simplesmente, uma alteração no código. O que que poderia estar acontecendo? É... O que que poderia acontecer se o cara fosse... Ah, eu vou retornar a rei aqui pra tratar isso. Só que o que que acontece? Aqui... É... Tá ok. Só que aí eu tenho um controle... É... Eu tenho um auto-serve controle também. E o que que vai acontecer? Ele vai me retornar um erro. Certo? Ele vai me retornar um erro aí. Então, eu vou corrigir esse erro... É... De outra maneira aqui. É... Eu vou lá. Vou ver o controle de service aqui. O que que tá acontecendo? E... Nessa... Nessa ideia aqui, o que acontece? Ele... Eu tô esperando um 200. E ele tá me retornando um status 403. Vamos lá agora. É... Em qual... Em qual carinha aqui? É... Na verdade, ele me retorna 200. E eu tô esperando um 403. Que é não poder logar. O que que eu posso fazer? É... Eu vou... Vou... Vou dar um... Um... Dd... Responsa aqui. Pra saber o que que tá acontecendo. Certo? Só pra ver aqui o que que ele tá retornando. Ó... Tudo isso aqui, ó... Que ele tá retornando. Pera aí. Ó... Envale de credenciais. Ó... Deu certo. É... Tá retornando 200. Por que que acontece? É... O meu controle, aqui, ele não tá retornando mais... É... O que vem do serviço. Então, tudo isso aí tá quebrando. Então, quer dizer... Aqui já tá tratando diferente. Então, aqui que eu tenho que dar as respostas... Corretas aqui. De acordo com o que eu tenho. Então, no... No controle. Eu tenho aqui. Então, eu não... Aqui, eu tenho resposta e eu vou verificar. Resposta... É... Erro. Por exemplo. Existe. Então, eu vou dar um... Return. Response. Jason. É... Resposta. Vou pôr um erro aqui. 403. Proibido. Certo? Então, vamos ver o que que vai acontecer. Ó... Ele... Me deu um erro. 500 agora. Na verdade, que eu tenho que usar o 17 aqui. E... Me deu um erro. 500 agora. Mudou o erro. Certo? Então, ainda não passou. É... Vamos só verificar o que que está acontecendo no resposta aqui. O que que ele está retornando? Ó... Erro. Existe. O aliável erro. Erro. Existe. Então, aqui... Ele passa. Certo? 500. Só que acontece. Eu estou me retornando em outro estado. 500. E... Eu espero um... 403. Que é exatamente esse cara aqui. Eu espero... Por que 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 ele está retornando 500? 500. Opa! Essa variável não existe. Ó... Concertei. Então, quer dizer... Até isso aí, ele me resolveu... Me ajudou a resolver. Que era a questão da variável. Ó... Passou para o próximo erro. O próximo erro? O que que é o próximo erro? Eu estou tentando fazer um login... E tem que ser do tipo professor. O cara lá, que está logando, tem que ser do tipo professor. Qual que é o erro que ele me mostra aqui? Ele... Espera um Jason. E não é um Jason. É... É um erro. Então... É... Totalmente diferente. No login. Por que? Aqui, eu não estou retornando nada. Eu vou responder agora. Aqui, no caso. Se tiver, ok. Resposta. Se não tiver a variável, é erro. O que que acontece? Um... Vamos ver se era isso mesmo. Passou todos os... Os outros coisas. Você viu? Quer dizer, eu poderia ter esquecido aqui. Simplesmente da... A resposta. Quer dizer, a resposta aqui. Eu poderia ter esquecido dela. E... Nos meus testes, eu já vi que... Isso estava faltando. Então, eu já sei. Aquele monte de erro, simplesmente, por causa da resposta que eu não dei aqui. Então, está aqui. Toda a resposta, todos os meus testes rodam. Então, eu posso rodar um teste aqui. Do serviço, eu não mudei o serviço. Depois, mexer no controle, está passando. E se eu tivesse um controle para autenticar o... O... Fazer a autenticação do professor. Se eu tivesse um outro controle para fazer a autenticação do funcionário e do estudante. Está tudo aí. Poderia ser separado. Então, eu usaria o serviço. Eu saberia onde corrigir o erro. Claro. Igual eu falei. Você faz o teste e depois você desenvolve a sua classe. O seu controle. O seu... Classe. O TDD é nesse princípio. Eu acredito que você deve saber. Então, esse é o objetivo. Mas, estou dando um exemplo de você estar modificando. Ir lá a um outro programador e modificar a forma de trabalhar. E essa forma, depois, vai prejudicar várias outras coisas. Esse teste aqui, na verdade, poderia ser um usuário autenticando. Então, quer dizer, já ia dar problema. Então, aqui você sanou esses problemas justamente com os testes. Você levou quanto tempo? Se fosse para o cara abrir um navegador e digitar. É tudo isso. Abrir o navegador, digitar, logar com o professor. Depois, logar como funcionário. E depois, logar como estudante. Então, teria toda uma demanda disso aí. Levaria tempo. O cara teria que criar um usuário como professor. Criar um usuário de estudante e de funcionário da empresa. Então, quer dizer, tudo isso teria. E aqui no teste, eu já faço tudo isso automático. Então, daí uma das importâncias. Bom, essa é a parte 1 do vídeo. Não quero que fique muito longo. Espero que deixe claro. Eu quero gravar um segundo vídeo mostrando mais detalhes, mais importância a isso. Para você ter noção. Claro, esses testes aqui estão muito simples. Ele pode ser melhorado. Mas, como eu falei, não tem o objetivo de estar aqui ensinando para você TDD. Mas, sim, a importância do TDD. É isso aí, galera. Se gostou, dá um like aí no vídeo. E até a próxima.